E aí galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Mundo Notícia. Já vou pedindo que deixe seu like, se inscreva no canal e um bora para o vídeo. É galera, como vocês mesmos já sabem, a roça está formada. Luiz Ambiel, Matheus e MC Mirella se enfrentam na sexta roça de A Fazenda 12. E a enquete está atualizada galera e parece que o público mudou de opinião com quem vai ser eliminado desde a última enquete que eu já fiz. Vamos ver a seguir quem vai ser eliminado na quinta-feira. Matheus tem 62,58. Mirella tem 21,03. Luiz Ambiel tem 16,39. E assim o menos votado vai ser eliminado. E assim Luiz Ambiel vai perder o sonho de ganhar um milhão e meio de reais. E aí galera, você gostou que Luiz Ambiel vai ser eliminada? As treta, tudo que está acontecendo no reality show está acontecendo por causa dela. Eu peço a você encarecidamente seu like, seus comentários e até o próximo vídeo.